O meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai é foda, eu sou fodinha Ele comia xerecão, eu explodo xerequinha Ele comia xerecão, eu explodo xerequinha Pode, pode vir mulher que se anda de doglinha Ele come xerecão e explode xerequinha 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 Eu devo botar, botar, eu vou botar nessa novinha Eu devo botar, botar, eu vou botar nessa novinha Eu devo botar, botar, eu vou botar nessa novinha Eu vou botar, ah, 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 ah Ele come xerecão e explode xerequinha Ele come xerecão e explode xerequinha Ele come xerecão, explode xerequim Pode, pode vir mulher, que se anda de novo Aê, todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai! É ele de novo, 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 é O meu pai é foda, eu sou fodinha O meu pai é foda, eu sou fodinha Ele comia xerecão, eu explodo xerequim Ele comia xerecão, eu explodo xerequim Ele comia xerecão, eu explodo xerequim Pode, pode vir mulher, que se anda de dogrinha Ele come xerecão e explode xerequim 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 E vã botar, bota revã botar nessa novinha Vã botar, aaaaaa E vã botar, bota revã botar nessa novinha Vã botar, aaaaaa Ele come xerecão, explode xerequinha Ele come xerecão e explode xerequim Pode, pode vir mulher que se entra de novo Aê, todas as favelas, todos fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai É ele de novo, é ele de novo, é ele de novo, é ele de novo, é ele de novo